Quando eu me perco é quando eu te encontro Quando eu me solto, seus olhos me vêm Quando eu me iludo é quando eu te esqueço Quando eu te tenho eu me sinto tão bem Você me fez sentir de novo que eu já não me importava mais Você me faz tão bem, você me faz Você me faz tão bem Quando eu te invado de silêncio Você conforta a minha dor com atenção E quando eu durmo no seu colo Você me faz sentir de novo o que eu já não sentia mais Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem Você me faz E não faz sentido E não faz sentido E não faz sentido Não mudar Esse amor Você me faz 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 tão bem Você me faz Você me faz Você me faz tão bem O amor é a única revolução verdadeira Pra vocês Pra vocês E não faz sentido Você me faz